Não! Cala a boca! Não! Cala a boca! Por favor, não! Você gosta disso? Não! Gosta disso? Cala a boca! Olha aqui, papai! Olha isso! Olha só! Você vai ver tudo! Meu Deus, não! Não faz isso! Isso, isso! Vem cá! Vem cá! Eu falei pra calar a boca! Leva tudo o que quiser! Falei pra calar a boca! Não! Não! Vem aqui! Vem aqui! Não faz isso! Não quer salvar a vida do seu marido? Não! Não quer salvar? Não! Eu entoro! Pelo amor de Deus! Isso! Vamos lá! Não! Não! Ah! 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 저도 a vomitando! Ah! 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 Mata de uma vez essa vagabunda! Mata de uma vez essa vagabunda! Mata de uma vez essa vagabunda! Nem vampiros, nem princesas, nada disso existe!